Nós estamos aqui no bairro Vila Nova com o Sr. Frederico Albrecht, ele que foi aluno da escola Elisa Cláudio de Aguiar, antigamente Sociedade Particular Estrada Schroeder 1. Sr. Frederico, o que o senhor recorda de Schroeder, que o senhor morou lá antigamente e nasceu lá em 1922? Estava aí muito com a abelha, até porque eu era solteiro ainda. Eu pegava, tinha 60 quantas caixas de abelha, depois, né? Eu comecei com 5 caixas e daí foi aumentando, porque sempre sai aquele chame, né? A gente bota na caixa. Aí eu, as semanas inteiras, às vezes eu tirando mel e experimento com a mão, assim, né? E daí tem que peneirar, porque é uma coisa especial, né? Aí levava lá na empresa tal, no Kilian Tank, e vendia lá 200 reais o quilo de média peça. E vencei isso hoje em dia, né? É, olha só. Eu falei às vezes pra essa aí, já, Maria. Aham. Ou então o senhor foi produtor de abelha. É. De mel. É. E o seu Kilian Tank era o comprador, e ele mandava pra onde isso? Ah, isso eu não sei. Ele, ele morava ali na, no Kilian e tal, encostado naquele cemitério que tá lá. Sim. Aí eu sei que o Kilian Tank morava, mas ele já é falecido também. Sim. Ele é o filho do Gustavo, né? Do... Gustavo Tank. É, do meu professor. Filho. Isto. É. E o que o senhor recorda ainda do seu professor Gustavo Tank? Olha, eu já, às vezes, falei que era o melhor professor que eu conheci. E por que o senhor disse que ele é o melhor professor? Por causa de contas, essas contas, essas coisas, nada, que eu já falei, né? Assim, de cúbicos de madeira, tudo isso, essas coisas, né? Hoje em dia, eu disse, essa gente que anda na aula e saem dali e não sabem nada disso. E eu, isso eu fiz muito, né? Cúbicos de madeira, que eu, às vezes, como eu já disse que era pai de onze filhos, Aí, então, a gente, às vezes, chegava no... tem que ver, tem pra comer, né? Aí eu fui no mato e tirava madeira lá e vendia, assim, né? Aí vendi também, vendi. Tinha essa madeira cachete, que eu tirei muito lá na xereda. Um dia, levaram sete caminhonadas de lá. Ah, é? É. Aquilo, eu... Sempre me virava, assim, né? Sempre tinha mato também, né? Daí, tirava essas madeiras pra fazer isso. E lenha também. Um ano, eu fiz setecentos metros de lenha, aqui nos Quati. Ah, já era Quati Guaramirim. É. Mas, voltando lá pra Xeredrum, além de cachete, o que tinha no mato de vocês lá? Cachete, e tinha canela, também tinha piroba, tinha... Tinha de tudo, um pouco, assim, madeiras. O senhor era solteiro quando vendeu esses sete caminhões de madeira? É. Antes de 47. E a estrada, como é que o caminhão entrou? Pra quem o senhor vendeu? Quem era o caminhão que veio lá buscar? Ah, a estrada, sempre estava mais ou menos ali, já, naquele tempo. É? E era... E depois veio o tempo que eu estava preparando isso, né? Ah, sim, o senhor foi o zelador, né? Estava... Era o zelador da rua. E me diga uma coisa, e quem era o dono do caminhão que comprou a madeira lá que o senhor tirou do mato, sete caminhões? Ah, isso? Também não sei mais. Não lembra mais, né? É. Era gente de Joinville, aquele cachete. Certo. Eles faziam... Carretel de linha? Aham, isso. Adhemar Garcia? Certo era. Eu acho que era isso. É, o Adhemar Garcia, tá certo. É. E o senhor gostou de morar em Xereda? É, claro. É, me criei lá, né? Desde criança. Aí, com a mulher de abelha, essas coisas, tudo. Eu era... Trabalhador. Trabalhador. Trabalhei bastante lá, também. E também dançador, também, né? Os bailes de bandoneão, o senhor não perdia um lá do seu José... Como é que é, seu José Wolf? É. É. É, o Goi na Vista. Isso, tá. Então, tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Aham.